Vamos recuar a 1862, 5 de Outubro, porque penso que foi a 5 de Outubro de 1862 que Dona Maria Pia de Saboia chega a Lisboa. Não sei se terá chegado nesse dia aqui, mas eu penso que pelo menos chega ao Tejo e na Corveta Bartolomeu Dias, não é? Exatamente, chega cá, aqui mesmo, aqui onde está por trás de nós, chega Maria Pia acompanhada de diversas outras corvetas, que quando se vê as imagens de arquivo, aqui o Tejo todo tinha, não sei, uma centena de barcos à volta, Lisboa estava transformado e preparado para receber a sua rainha de Portugal. e foi um dos dias mais bonitos da vida de Maria Pia e Lisboa nunca teve tão bonito como o teve nesse dia, nesse famoso dia para a sua chegada. Já chegou aqui ao Cais das Colunas e o povo certamente enchia aqui o Terreiro do Passo para saudar a sua futura rainha. Lisboa inteira, Lisboa inteira, estava cheio, cheio, cheio. O povo todo tinha vindo do país inteiro para vir cumprimentar e acolher a sua rainha de Portugal. E tinham as decorações todas que a Câmara de Lisboa tinha organizado pela cidade de fora. Aqui tinham montado uma enorme estrutura a imitar um dos templos, os famosos templos, que era uma coisa linda com as armas do rei de Portugal e as armas de Sabóia para acolher a Maria Pia. Foi mágico, foi um dos momentos mais bonitos que eu acho que se viu e que foram vividos cá. E num momento que certamente a tocou particularmente, não é? Porque ela sai de um país para um país estranho, para uma corte estranha e recebe este bem de multidão que certamente a conforta, não? Sim, não, ela fica muito emocionada, pronto, não só ser, de chegar finalmente a Portugal, o seu futuro país, e sobretudo ser acolhida com tanto amor, com tanto carinho, de uma maneira tão amiga, não é? No fundo, que a rainha de Dona Maria Pia foi recebida cá pelos portugueses. Foi um momento inesquecível para ela e de uma beleza e de uma grandeza fantástica. E ela já conhecia aquele que viria a ser o seu marido, Dom Luís, e logo a seguir, não conhecia? Não. Vim ser-o-se aqui? Exato, viram-se pela primeira vez quando Dom Luís foi à corveta buscar Maria Pia. Aliás, penso que era uma corveta que ele próprio conduzia, não é? Exatamente, que ele próprio conduzia, porque o Dom Luís era marinheiro. Exatamente. Exato, foi essa a corveta que ele enviou para ir buscar Maria Pia à Itália, e foi nessa corveta que ela chegou a Portugal. E quando eu fui buscar a primeira vez, foi que se viram, porque o seu namoro durou diversos meses, foram através de cartas de amor, uma mais fantástica que a outra, só que ele tinha lhe mandado uma miniatura com o seu retrato e ela também. Mas nunca se tinham visto, por isso foi a primeira vez que se encontravam e que se viam em pessoa. Mas acabam por ser uma história... Foi uma grande emoção, uma grande, grande emoção. Mas acabam por ser uma história de amor, porque Maria Pia acaba por se apaixonar por ela, Dom Luís. Sim, e as suas cartas e tudo, ela também era muito nova. Ela tinha 14 anos quando começa o namoro. E quando chega, era muito nova. Aliás, a rainha de Inglaterra tinha achado um escândalo que o rei de Portugal pedisse em casamento a filha do rei de Itália. Então nova, a rainha Vitória. A selva da rainha Vitória de Inglaterra. Exato, tinha achado uma vergonha e tinha dito que, aliás, Maria Pia não estava nem à idade de poder satisfazer o seu futuro marido, o rei de Portugal. Ela parte daqui para o casamento, nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. E é um cortejo, acho que o que sai daqui é que há a igreja, que iremos depois, é um cortejo de 300 coches. Exatamente. Que vão, 300, não, era uma coisa, era outra época, mas era tudo com uma grande dignidade, tudo muito magnífico, muito... Olha como era um casamento real. Exatamente, portanto, eu estou a imaginar-me naquele tempo, eu aqui a reclamar a rainha Maria Pia, ela a chegar aqui ao cais das colunas e mais, a partir daqui, enfim, a meter-se na sua carruagem a caminho do altar. Por isso, e veja a chegada dramática, entre as corvetas todas e os barcos todos no Tejo, a sua chegada, o havia também, estavam a ser lançados os canhões do Castelo São Jorge e a aclamação do povo aqui, exato lá de cima, com os fogos de artifícios e tudo, a aclamação do público todo, do povo português. Não, foi um momento único na história de Portugal. Agora, há aqui uma dimensão trágica muito interessante na vida desta rainha, porque estamos a falar da sua chegada a 5 de outubro de 1862 e foi há 100 anos, a 5 de outubro de 1910, que ela tem que partir para o exílio. Exato. E foi enviada para o exílio após o assassinato do seu filho e do seu neto. Aqui, no Terreno do Passo. Aqui mesmo, é. Portanto, este que foi palco de tanta alegria no dia da chegada, foi também palco da maior tragédia da sua vida. Na maior tragédia e o pior momento, exato, o pior dia da sua existência. Mas a Peripia tinha uma famosa frase que me marcou muito, que eu acho que é muito verdade, aliás, que era que Portugal foi o país que lhe deu tudo e que também foi Portugal que foi o país que lhe tirou tudo. E a verdade que foi, não acolheu, ela foi rainha deste país do seu reinado, teve os seus filhos, o palácio, a vida, como rainha e tudo. E a verdade que, no final, assassinam-lhe o filho, assassinam-lhe o seu neto, retiram-lhe todos os seus bens, é mandada para o exílio, onde a parte pôs para a Itália, outra vez, e para a Turim, onde vai acabar a sua vida. Vai acabar a sua vida, mas quis ser voltada para Portugal que amou. É verdade. No seu último momento, já quando ela sentia a morte aproximar-se, já estava nos seus momentos finais, o seu último desejo fosse ser virada para Portugal, para poder, pelo menos, olhar ao longe do horizonte e ter o seu país de acolho. Onde é o seu país de amor, não é o seu país? Bem, só mesmo em gravura, é que podemos avaliar a beleza desta igreja de São Domingos, aqui junto ao Recio, e ainda por cima, num dia de casamento real. Porque agora, depois de 1950, quando aqui ocorreu um grande incêndio, a igreja está muito destruída, não é? É verdade. O que a gente consegue ver da igreja hoje foi a consequência do incêndio, mas se conseguimos imaginar e um pouco reproduzir o dia do casamento de Dom Luís com Dona Maria Pia, a grandeza desta igreja de coração, os mantos, os brodados, as armas que aqui estavam, a igreja inteira estava cheíssima, da corte portuguesa, todos os ducos, os marqueses, os contos, os barões, o governo, as pessoas, todos os convidados aqui em cima, a igreja, que estava repleta de muito luxo e dourados e grandeza. Aliás, um livro permite isso. Eu acho que o fascínio de um livro é esse, nos fazer viajar no tempo, através do seu livro, através das descrições do casamento, aqui no livro Eu, Maria Pia, escrito por si, do Caixa do Cadaval, portanto, o público que lê pode recuar a esse dia magnífico, não é? Triunfante para a cidade de Lisboa. É verdade, e sobretudo poder, um pouco através da leitura, reviver um pouco, ou imaginar a grandeza dos passos, nesse dia tão importante e tão mágico que foi o dia do casamento de Dom Luís com Dona Maria Pia, mesmo vendo que a igreja talvez hoje em dia esteja em, não direi mais condições, mas seria um cenário diferente, podemos muito bem imaginar a grandeza e a beleza que era, e o momento mágico foi para todos. Certamente para Maria Pia, o dia mais importante, ou um dos dias mais importantes da sua vida, que eu acredito também que o nascimento dos seus filhos... Os filhos também têm sido, é verdade. Aliás, julgo saber que mais tarde, Dom Carlos casa aqui também com Dona Amélia. É verdade, exatamente. É nesta mesma igreja que é o casamento de Dom Carlos com a rinha Dona Amélia, é verdade. Sim. E é uma igreja muito bonita que eu acho que é importante se mencionar e que acolheu diversos casamentos reais. Ainda agora saímos da igreja de São Domingos, onde se fizeram juras de amor para uma vida a dois. E contudo estamos aqui, à porta do Teatro Nacional, logo ao lado da igreja de São Domingos, onde acontecia o pecado, porque há notícias da época que dizem que Dom Luís, que tinha como amante uma grande atriz da época, Rosa da Nascendo, que fazia parte do elenco do Teatro Nacional. É verdade. E que, aliás, foi um dos grandes gostos da vida de Maria Pia, que quando soube dessa notícia ficou, ficou, era uma das mulheres as mais tristes da época, porque o seu grande receio foi sempre de ver que o seu pai, também é um rei de Itália, tinha tido diversas amantes através da sua vida e havendo... Todos os reis tiveram antes. Sempre tiveram. E algumas rainhas também. E ela ficou muito marcada desde a infância com a tristeza que a sua mãe tinha, em relação às amantes com o seu pai. E então, quando soube dessa história, ficou desfeita, quando soube disso, de Dom Luís. E então fez-lhe questão de vir até aqui ao teatro, de vir assistir à peça, para ver a atriz e olhá-la nos olhos, para dizer-lhe assim, dar-lhe uma mensagem, sem palavras, que ela sabia que era rainha e que ela não seria nada mais nem menos do que uma mãe. Estou a imaginar a cena, que é Dona Maria Pia no seu camarote real. Exatamente. A sua camarada a dizer, por favor, não faça, não faça, não vamos, não podemos, não podemos. E ela, vou e faço questão e ela vai-se a perceber. E Rosa da Nascendo sabia certamente que estava lá a rainha a vê-la. Quando a rainha entrou, houve um silêncio assim na sala, que aliás, durante uns poucos minutos, a atriz ficou, esqueceu-se das suas linhas, esqueceu-se, ficou assim um momento de pânico, não sabia nem nada. E houve ali uma certa rivalidade entre as duas mulheres, rainha e atriz, conhecendo a verdade e assim com um jogo, diremos, de poder, de uma certa maneira. E houve um momento que foi muito marcante, a atriz percebeu totalmente, ficou aliás, ficou muito incomodada e a rainha trouxe a grande dignidade, sem ter que dizer uma só palavra, para explicar o seu desgosto e a sua tristeza, e tudo com uma pose muito digna e uma maneira muito... Foi um confronto, ao fim e ao cabo, entre duas rainhas, a rainha realmente, Maria Bia, e a rainha do palco, que acho que era uma grande atriz. Pois era, grande atriz da época, grande atriz. E nem de propósito, estamos aqui na porta... Veja... Não é? Não é? Exatamente, para relembrar bem essa época e os reis de Portugal e tudo, exato, foi muito bem escolhido. Agora estamos às portas do Palácio Nacional da Ajuda, deste palácio, Maria Tia de Sabóia, também rainha de Portugal, fez a sua corte. É verdade, a rainha Dona Maria Pia e o seu marido, o rei Dom Luís, foram os únicos reis de Portugal a habitarem o Palácio da Ajuda. Foi aqui que viveram durante o seu reinado e... Mas ela ficou muito desiludida quando estava à espera de um grande palácio, que o é, para nós portugueses, a nossa dimensão é, mas em comparação ao vos saber ao palácio onde vivia em Turim, não é? Sim, sim, sim. Onde cresceu, onde certamente terá nascido, ela ficou desiludida. É verdade, é verdade. Há sempre, exato, a Maria Pia, que era filha do rei de Itália, estava habituada à corte de Itália naquela altura, era uma corte muito rica, com muita grandeza e muita riqueza e tudo. Por isso era riquíssima, era uma princesa muito rica, e que estava habituada a um estilo de vida com uma grande grandeza. Muito fausto. Exato, e chegando cá foi uma surpresa, quando chegou e viu o palácio da ajuda, e então desde o início do seu casamento começa a encomendar coisas pela Europa fora, sobretudo em França, para mandar vir as melhores mobílias que havia no mercado, as coisas para começar a decorar ao longo dos anos o palácio à sua maneira. Houve críticas que ela gastava muito dinheiro e que não via as suas despesas, e que horror, e que horror. E acho que gastava, não é? E gastava, e gastava, mas era sempre, tudo que ela trazia era sempre inovador para Portugal. E também acho que se refugiava no luxo, não é? Porque nem tudo na sua vida real lhe corria bem, não é? É verdade. Ela teria momentos de grande alegria, momentos de depressão, portanto ela refugiava certamente um pouco nesse luxo. Era um aumento das artes também, e da cultura? Adorava, sim, adorava. E também era uma pessoa muito bondosa, muito generosa, que quando chegou a Portugal havia o povo, estava muito afamado, e viviam momentos difíceis e tudo. E ela foi sempre a primeira pessoa que logo podia ir para ajudar, dando dinheiro, dando o ombro, para as pessoas poderem chorar e desabafar, e partilhar os seus momentos de tristeza e tudo. E a Maria Pia, nesse aspecto, também era uma pessoa, gastava muito, mas também era muito generosa com quem precisava e com os pobres. Acho que ela permanece aqui até ao fim, porque mesmo já durante o reinado de Dom Carlos e Dom Anélia, ela manteve-se no Palácio da Ajuda. Ela manteve-se no Palácio da Ajuda, só foi depois do homem quando falheceu, quando ficou viúva e falheceu Dom Luís, ela depois começou a passar maiores temporadas em Cascais, no chalém Maria Pia, que é à beira da Maginal. Sente alguma afinidade com Maria Pia? Acha que Maria Pia tem alguma coisa que a toca a si, Diana do Cadaval? Eu adorei a personagem Maria Pia, e daí a minha escolha por Maria Pia. E eu achei, o que eu gostei muito de Maria Pia foi esse lado dela, essa possibilidade fortíssima que ela tinha, essa curiosidade pelas coisas inovadoras que havia nesta época pela Europa Fora, esta sua vontade de melhorar o Palácio e trazer tudo o que havia de mais inovador na Europa para Portugal, de assumir o seu papel como rainha de Portugal, de ajudar o seu povo quando eles precisassem, e também esse seu lado muito criativo, não é? Como estava a dizer há pouco, das artes e as joias e os vestidos e as roupas. Era uma senhora, eu achei, com uma oportunidade fortíssima, e eu acho que foi muito intrigante e também como foi muito criticada pelos portugueses, eu achei que foi uma senhora sempre que me fascinou. Era um desafio assim, não é? Era, exato. Escreveu-se sobre Maria Pia. E gostei imenso, exato. Foi daí porque eu me senti logo captivada por Maria Pia. E acho que os portugueses em geral se vão sentir cativados por este seu primeiro, tenho a certeza, de muitos livros. Obrigada.